Pare pra pensar, por favor. Flexibilidade e amor. Pare pra pensar, por favor. Em flexibilidade e amor. Um pensamento pode assustar você. O que disse alguém e assim magoou você? Algo que fez não foi agradável. Coisas que disse de um jeito instável. Então, hoje a visão tato também. Todas essas coisas e a importância que tem. Confundem você. Afastam você. Um momento pra se lembrar de um. Só um momento pra se encontrar. Um momento pra perguntar se é assim que vai desabar. Mas não é, 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 mas não é. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não tem nada, não tem, não tem nada, não tem nada a temer. Eu estou aqui, aqui. Um pensamento pode me assustar. O que disse alguém e veio a mim magoar. Algo que fiz não foi agradável. Coisas que eu disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau.